Atacado Vila Nova volta a recrutar para operador de pilhadeira e muito mais ou são quais são os cargos e não perca tempo vá atrás dessas oportunidades o atacado Vila Nova empresa que está entre as 10 entre os 10 maiores atacados do Brasil e entre as mil maiores e melhores empresas do Brasil está em busca de novos colaboradores do mercado dito isso ouçam quais são as oportunidades ofertadas e suas respectivas localidades vamos a elas analista de treinamento e desenvolvimento para Campinas analista financeiro para Poços de Caldas Minas Gerais assistente de transporte para Osasco São Paulo auxiliar de logística terceiro turno para Betim Minas Gerais auxiliar de logística diurno para Poços de Caldas auxiliar de logística noturno para Poços de Caldas e Betim Minas Gerais e também para Osasco São Paulo auxiliar de serviços gerais para Osasco São Paulo auxiliar de serviços gerais vaga exclusiva para candidatos PCD para Poços de Caldas auxiliar financeiro para Poços de Caldas Banco de talentos exclusivo PCD para Campinas coordenador ou coordenadora de suporte de TI para Poços de Caldas coordenador de mídias e performance para Campinas operador de empilhadeira diurno para Osasco São Paulo agora que você já analisou a lista de cargos a inscrição acontece de maneira bastante simples e rápida primeiro é só acessar o link que estará disponibilizado lá embaixo no primeiro comentário localizado da qual você terá acesso à página da empresa e por lá você terá acesso aos detalhes referentes às vagas como requisitos funções regime de contratação localidade benefícios horário de trabalho etc basta checar com atenção e se candidatar sobre o atacado Vila Nova vale destacar que são mais de mil colaboradores e 500 representantes que atendem a mais de mil municípios nos estados de São Paulo e Minas Gerais de forma mais específica o grupo Vila Nova também possui quatro centros de distribuição sendo dois em São Paulo e dois em Minas Gerais os dois maiores ficam em Poços de Caldas e Campinas com 16 e 18 mil metros quadrados respectivamente ademais o grupo Vila Nova também possui duas empresas que contribuem para a construção de uma história de sucesso como a distribuidora Focomix que leva grandes marcas do varejo mundial aos clientes e a Transvila operador logístico do grupo Vila Nova isto é trata-se de uma empresa preparada e que pode ser uma ótima alternativa de emprego para você que está desempregado ou querendo retornar ao mercado de trabalho contudo todo todavia atacado Vila Nova volta a recrutar para operador de pilhadeira e muito mais e aí o